Olá, Vaquim! Aqui é a MC Sofia e eu quero ver todo mundo se divertindo comigo, hein? Hi, everyone! This is MC Sofia. Welcome to my show! Aí que eu quero ver, não está engajada e o passinho vai ferver, pode vir, menina que eu sei que você gosta, pode vir, menina no passinho das maloca, pode vir, menina que eu sei que você gosta, pode vir, menina no passinho das maloca, pode vir, menina no passinho das maloca. Ei, 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 ei Chega no baile, os caras, entra em choque, já abre a rodinha de mansinho Aí pega o seu trinco, pega o seu trinco E essa próxima música se chama É o Rai Essa próxima música é É o Rai É muito cash envolvido, o esquema é não ser iludido Os cara quer andar comigo, dou valor pra quem tava no início Não posso dirigir, mas eu tenho caro, com o meu jardim eu vou te buscar Você não perde por esperar, meu cachê em Libra vem me pagar Tem medo da minha fama, tem que me aturar, eu não tô brincando não, meu prate eu vou gastar Pretos e pretas no game, as pretas e os pretos no rai Pega a visão e sai, quebrando a sociedade Devolvo meu ouro e me atrata, eu não tô de palhaçada Eu quero meu ouro e me atrata, continente mais rico é a África Sou uma mina preta, quero todos os meus direitos Se tu for racista, nem merece meu respeito Nesse beat de trefo, eu vou mostrando meu talento Sou maravilhosa, não tenho nenhum defeito Não me manda falar baixo, eu vou cantando alto Os vampiros querem sugar, eu nem quero um stop Fala mal de mim, nem fica doém meu lar Vai pensando que essa minha vida aqui é fácil Sou uma mina preta, quero todos os meus direitos Se tu for racista, nem merece meu respeito Nesse beat de trefo, eu vou mostrando meu talento Sou maravilhosa, não tenho nenhum defeito Pretos e pretas no game, as pretas e os pretos no raio Pega a visão e sai, quebrando a sociedade Eu quero meu ouro e me atrata, continente mais rico é a África Eu quero meu ouro e me atrata, continente mais rico é a África Pretos e pretas no game, as pretas e os pretos no raio Pega a visão e sai, quebrando a sociedade Devolvo meu ouro e me atrata, eu não tô de palhaçada Eu quero meu ouro e me atrata, continente mais rico é a África E agora, uma surpresa só pra quem tá aqui no Avaquim. O meu single inédito, Viajar. Agora, uma surpresa só pra você, Avaquim. Meu novo single, Viajar. Quando eu olho no meu bolso, Esqueci o da condução. Dei um salve no motor, Ele nem deu atenção. Disse só dessa vez, Menina, amanhã não deixo não. E eu ligo meu celular, DJ aumenta o som. Logo cedo eu escutando o baile do Megatron. E pelas avenidas eu vou caminhar, Vou caminhar, vou caminhar. Com o sonho de subir na vida eu vou viajar, Vou viajar, vou viajar. Eu acredito nos meus sonhos, Não desisto não. E pode ser que eu consiga, Pode ser que não. As vezes demora uma vida, As vezes é rapidão. Mas se a gente não tentar, Não teve emoção. Eu quero ser uma rapista, Com os carros mais pá, com o cartão. Sem limite eu chamo as friends pra gastar, Deixa os boy, deixa os boy olhar. Quero ver colar, Mas nas antigas nunca comigo eles queriam ficar. E sem contar o segurança, Seguindo as pretas. Eu vou comprar a loja, Ainda deixo uma gorjeta. Vou chegar na Gucci, na Prada e Louis Vuitton. Tiro foto no espelho e autografo com o batom. Pelas avenidas eu vou caminhar, Vou caminhar, vou caminhar. Com o sonho de subir na vida eu vou viajar, Vou viajar, vou viajar. Pelas avenidas eu vou caminhar, Vou caminhar, vou caminhar. Com o sonho de subir na vida eu vou viajar, Vou viajar, vou viajar. Pelas avenidas eu vou caminhar, Vou caminhar, vou caminhar. Com o sonho de subir na vida eu vou, Eu vou, Eu vou. Imagina o de Ferrari ou de Citroën, Chegando no baile com um sinota de 100. Camarote assim que vai, Pulseira pra mim, Pras miga também, pras miga também, pras miga também. Imagina o de Ferrari ou de Citroën, Chegando no baile com um sinota de 100. Camarote assim que vai, Pulseira pra mim, Pras miga também, pras miga também, pras miga também. Pelas avenidas eu vou caminhar, Vou caminhar, vou caminhar. Com o sonho de subir na vida eu vou viajar, Vou viajar, vou viajar. texts que vai, Pulseira pra mim, Pras miga também, Very low... Obrigada, Vaquim. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigada, Vaquim. Até a próxima.